Oi, minhas divas! Tudo bem com vocês? Meu nome é Thalita Gabriel e sejam muito bem-vindos ao meu canal! Bom, meninas, no vídeo de hoje eu venho ensinar a vocês o que, gente? Como colar Sirius Postiço Parte 2, gente! Isso mesmo! Eu vou ensinar a vocês como colar Sirius Postiço, gente, porque eu já postei vídeo aqui no canal e mesmo assim eu acho que eu não esclareci a dúvida das pessoas, porque muita gente fica assim pra mim Ai Thalita, me ensina a colar Sirius! Ai Thalita, deixa eu ir na sua casa pra me ensinar a colar Sirius! Enfim, gente, eu fiz esse vídeo porque assim, como muita gente me pergunta, não é só uma pessoa, muitas pessoas que pedem pra me ensinar, assim, gente, eu ficar ensinando um por um é chato, né? Então eu já faço vídeo aqui no YouTube por causa disso, pra vocês poderem aprender, pra vocês irem praticando porque tudo é uma questão de prática, se você não começar a praticar, você nunca vai aprender, entendeu? Então aprende técnicas novas, gente! Eu vou ensinar aqui pra vocês, eu acho que são bem mais fáceis, vocês vão aprender muito mais rápido. E antes de começar o vídeo, galera, já deixa aquele like aí pra mim, que você já sabe que vai ser um vídeo top aí, né? E se inscreva, gente, se inscreva no canal, nesse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo, tá bom, gente? Eu vou apresentar aí pra vocês, é de graça, não cobra nada pra se inscrever, tá bom, gente? Vai fazer parte dessa família aí que só tá crescendo e eu tô muito feliz, galera. Então é isso, sem enrolação e para pro vídeo! Bom, meninas, eu resolvi, né? Eu tava fazendo uma make assim pra mim tirar a foto e eu resolvi, né? Por que não ensinar hoje as minhas lindas, maravilhosas leitoras a colar o quê, gente? Cílios postiços, gente! Isso mesmo! No vídeo de hoje vai ser sobre cílios. Eu vou ensinar passo a passo pra vocês como colar os cílios postiços. Já tem vídeo, né, ensinando aqui no canal, eu vou deixar aqui no card pra vocês. Só que, por que que eu resolvi fazer outro, gente? Porque eu aprendi técnicas novas, então como a gente vai sempre inovando, né? É muito bom a gente, né, renovar aí, né, os conteúdos pra ficar mais fácil pra vocês. Porque eu aprendi técnicas novas bem mais fáceis, tá bom, gente? Então é isso, gente! Bora lá, né, que eu vou começar explicando pra vocês aqui. Eu separei, né, alguns cílios que eu tenho. Eu não separei tudo, não, gente. Eu tenho muitos cílios, eu sou a louca dos cílios postiços, gente. Ó, eu tenho vários, gente, ó. Cada um é de um jeito. É, tem de vários tipos de cerdas, etc. É, assim, gente, mas tudo é questão de gosto. Tem gente que gosta dos cílios mais, né, travecão, tipo, uau, assim, tipo eu, assim, né? E tem gente que gosta dos cílios mais natural, isso é normal, né? Depende do dia. Eu gosto de todos os tipos, gente, né? Eu sou suspeita a falar, porque, nossa, eu gosto muito de cílios, gente. Qualquer um pra mim tá bom. Então, gente, vamos começar o tutorial aí pra vocês, né? Então bora lá! Bom, meninas, eu vou pegar estes cílios aqui, ó, da Real Love. Ele é cheinho e, ao mesmo tempo, ele tem um aspecto mais natural, tá bom? Então eu vou começar fazendo, gente, eu vou usar o Curvex, tá? Primeiro de tudo, eu vou usar o Curvex, eu vou curvar os meus cílios. Por que, gente, que tem que usar o Curvex? Porque ele vai dar sustentação para os cílios postiços. Então é sempre importante você curvar ele antes de receber os cílios postiços. O segundo passo, gente, é você, né, o segundo passo, é você usar uma máscara de cílios antes. Eu uso, assim, antes e tem vez que eu uso depois. Hoje, eu vou usar ela depois, tá? Mas você tem essas duas opções. Então, você usa uma máscara, assim, aleatória, né, eu não vou passar antes, não. Eu prefiro passar depois, porque aí você junta o cílios natural com o cílios postiços, aí parece mais natural ainda, tá bom, gente? Gente, então, né, eu vou pegar agora a colinha. Tem muita gente que tem dúvida sobre a cola, gente. Qualquer colinha dá. Só que, assim, tem umas que são melhores do que as outras. Eu usava, gente, uma colinha que chamava E-Y-E. É mais ou menos isso que ela chamava. E ela era muito boa e ela acabou... E eu resolvi, gente, usar essa daqui da Macrylan. Cadê? Aqui, ó. E ela é muito mais fácil. Se você é iniciante, você compra essa colinha, porque, gente, ela é muito fácil de usar. Porque ela vem, ó, com o pincel. As outras, não. As outras é o tubinho. Você tem que espremer o tubinho na hora. Ali vira uma... Às vezes, uma anarquia. Vai colar mais do que tem que ir. Enfim, gente, é complicado. Eu vou pegar aqui. Eu já tenho os cílios usados aqui, mas eu vou pegar o novo pra vocês verem, né? Ó. Esses cílios aqui, ele é tipo uma cordinha. A maioria dos cílios é assim, que vem em caixinha com bastante, né? Com bastante cílios. E o que você vai fazer, gente? Primeira coisa, sempre, sempre que você for usar cílios, você vai medir. Você pega o espelho assim e você mede primeiro, ó, no seu olho. Ó, tá vendo? Tá passando um pouquinho. Então, o que que eu vou fazer? A única coisa que tá passando aqui, gente, é a cordinha. Por quê? Porque meu olho, ele não é grande. Ele é meio comprido, assim, sabe? Não sei explicar. Então, a maioria dos cílios eu não preciso cortar, entendeu? Então, esse daqui eu vou cortar só a beiradinha aqui, né? Pra vocês verem. E eu já volto. Pronto, gente. Já cortei, ó. Cortei os cílios. Não sei se tá dando pra vocês verem direito. E agora, gente, a gente vai pegar o seguinte. Você vai precisar de uma pinça. Porque é sempre importante você usar, quando você for colar os cílios, a pinça. Segura ele assim, ó, com a pinça. E agora, gente, a gente vai passar a cola. Que é a parte mais crítica, né? Eu vou dar uma dica, gente. Infalível pra vocês sobre a cola. Vou pegar aqui meus cílios. Já tirei a cola aqui. Eu tenho meio dificuldade pra passar, gente. Mas você pega, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem. Mas você pega, ó. E vai passando bem na bordinha, ó. Tá vendo? Passa assim, ó. Ó. Tá vendo? Pode passar um pouquinho mais. Tá? Porque essa técnica que a gente vai fazer exige um pouquinho a mais de cola, ó. Tá vendo? Não tenha muita dó de passar, não. Ó. Principalmente na bordinha. Você passa um pouquinho a mais. Tá vendo, ó. E vai ficar assim, galera. Ó. Foca. Agora, gente, é o truque que eu aprendi. Porque no outro eu ainda não havia aprendido isso. Que é você deixar a cola secar. Você deixa... Eu vou colocar ele aqui, tá? Vou colocar alguma coisa segurando ele. Na onde é curvadinho. Pra não... Pra cola não relar aqui na... Na penteadeira. E vou deixar. Vou deixar essa cola secar. Tá, gente? Enquanto isso, você pode ir fazendo outra coisa. Se você tiver passando sombra, você pode ir lá, terminar de passar, fazer o delineado. Enfim, gente. Enquanto a cola seca. Você tem que deixar ela secar. Secar de verdade, gente. Não é tipo assim, você esperar dois segundos e já ir lá e colar. Porque senão vai escorregar os seus cílios, vai virar anarquia, você vai colar o olho, você vai ficar nervosa. Enfim, gente. Entre outras coisas. Então, vou esperar ela secar e eu já volto pra mostrar pra vocês, tá bom? Gente, voltei. Dá uma olhada aqui como que tá a cola, ó. Eu vou mostrar mais ou menos pra vocês verem, ó. Tá vendo, ó? Ela fica meio grudentinha. Então, agora, gente, a gente vai pro truque. Que agora é colocar, gente. Eu vou até virar um pouquinho assim pra vocês verem, porque eu vou olhar no espelho. Ó. Com a pinça, você vai fazer assim com o olho. Você vai pegar na parte do meio. Pressionou? Pressionou o meio, ó. Agora, você vem ajeitando aqui, ó. Empurrou, colou. Aqui, a mesma coisa. Empurrou, colou. Simples assim, gente. Vocês não estão entendendo. É muito simples, gente. Muito simples. E pronto, gente. Ó, tá colado os cílios. Colado. Sem pressão. Realmente, galera, aqui na cola, vem isso daqui. Que é tipo uma flechinha. Se caso os teus cílios dêem uma escorregada pra cima e tal, você vem com ele pressionando, ó. Com ele, você vai ajeitando os cílios da maneira que você quer. Tá vendo? Gente, é muito simples. Muito simples. Eu vou mostrar rapidinho aí. Vai passar rapidinho. Colando outros cílios pra vocês verem, tá bom? Bom, meninas. Voltei aqui, né. A cola já deu mais uma secadinha. Porque ela seca. Mas ela não seca totalmente. Ela fica meio grudentinha. Depois que você fixa, aí a pele absorve e tudo mais. Mas aí ele cola realmente. Então agora, gente, a gente vai pra parte final. Que é passar a máscara de cílios. Eu vou passar essa daqui da Luizance. Essa daqui é o olhar paralisante, gente. Ela é muito linda. E eu vou unir agora o cílios natural com o cílios postiço. Eu vou virar a câmera aqui pra baixo pra vocês poderem ver, né, como que eu faço aqui. Que eu dou aquela encurvadinha básica. Porque o espelho tá bem baixinho, gente. Então. E pode ficar tranquilo, viu, gente. Que depois que o cílios postiço, ele tá colado, ele não descola mais, tá. Você pode passar a máscara de cílios tranquilamente. Que não vai acontecer nada. A não ser que você tenha passado pouca cola. Bom, meninas, voltei. Já terminei a make, né. Passei o rímel no cílios inferior aqui. E passei o lápis de olho, né. Terminei minha make. E é isso, galera. Eu espero que as minhas dicas possam ter ajudado vocês, né. Gente, o cílios, a cola, a Curvex. É praticamente tudo. Tudo que eu usei nesse vídeo aqui. É da minha parceirona aqui do canal. A Fah Make, gente. Então, se você quiser adquirir alguma dessas coisas que eu usei no vídeo. É só você correr na página dela que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Tá bom, galera? E é isso, galera. E não se esqueça também de deixar o seu like aí pra mim, tá bom? De me seguir nas redes sociais. Também vai estar tudo aqui, né. No final do vídeo. Aqui no box de informações. Enfim, gente. Compartilha. Se inscreva no canal. Não se esquece, tá bom, galera? Então, é isso, gente. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.